Hora de love-te aqui no programa, essa loja que deixa o coração da gente quentinho quando a gente vem aqui, de tão gostosa que ela é. E eu tô aqui com a Pri, ela vai nos mostrar algumas novidades que chegaram essa semana. Vamos começar por aqui, né? Esse banquinho que a Carmen tá apaixonada. Essa é a minha escolha, porque eu tô apaixonada por ele. É um banco indiano, de metal com tecido, uma peça maravilhosa pra dar uma vida na casa, né? Feita à mão. E a peça artesanal, ela sempre dá um aconchego a mais, né, Pri? Com certeza. Vamos pegar aquela lanterna que tá ali atrás de ti, que também é uma peça artesanal. Olha que incrível, gente. E a love-te tem, ela valoriza muitos artistas locais também aqui do Rio Grande do Sul. Sempre tem coisas lindas, né? Sempre, sempre tem peças artesanais lindas. Gente, aqui na love-te, a gente já falou pra vocês, mas não custa repetir, tudo separado por cores. E cada um desses lugares, quando a gente pensa que já viu tudo, sempre falta alguma coisa, né? Sempre. Vamos mostrar aqui. Chegaram muitos, muitos aromatizadores, belas, não é? Tudo aquilo pra deixar a casa mais gostosa. Olha aqui, gente. Esse tipo de peça que a love-te tem, são peças que fazem a diferença numa casa, que tem um custo muito bom, e que elas dão o conchego, né? Com certeza. Vamos passar pra cá, Brine? Vou mostrar aqui o Brasil. Essa sessão aqui do Azul e Branco, ela é muito inspiradora pra essa época, porque lembra praia, lembra casa fresca, não é? É mesmo. Olha aí o que são os pratinhos que você dá. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. E assim, quando tem essa linha, tem os jogos americanos, tem os cofes, as almofadas, enfim, tem tudo pra gente fazer uma composição maravilhosa, né? Tudo pra deixar a casa linda. Olha aqui. Outra, outra, eu sou apaixonada, é esse aqui. Olha só a permanente aqui de limão siciliano, eu sou louca por ela. Ela é linda mesmo. Poxa, fica lindo, né? E essas plantas agora permanentes estão vendo cada vez mais naturais, né? Pois é, tu tem que tocar pra ver que elas não são artificiais, né? Realmente ela confunde. Olha aqui, gente. Ó, cada detalhe, cada ideia. E se você está aí se perguntando, ah, mas eu não tenho essas ideias pra chegar em casa e colocar em prática, vocês ajudam, né? Claro, a gente ajuda sim. Vem, traz as ideias que a gente ajuda muito. Traz até foto, né? Traz foto, ajuda muito. E assim, ó, de febra, tem aquele café incrível, com muita coisa gostosa, porque afinal, essa loja aqui pra mim é uma das tops aqui de Porto Alegre. Na Marilane, quase esquina com a 24 de outubro e nós queremos você aqui.